E aí gente, segunda-feira dia 8, pré do Lázaro, nas ruas do bairro, você está estacionando a carracinha mesmo pelos cantos Algumas partes aqui tem uns estacionamentos privativos que vocês vão encontrar, tem placa indicando Algumas partes da zona azul, outras é estacionamento privado, outras partes tem ruas aqui no cobre Então é um labirinto aqui de ruas de bairro, né? Então você tem que procurar E aí estacionou, quanto mais próximo da praia você conseguir estacionar, menos você vai andar, né? Eu mesmo de moto coloquei um pouco lá pra trás porque não tinha paga Lotado hoje, segunda-feira, vamos ver como é que vai estar a praia, eu mesmo não sei, estou chegando aqui mesmo Vamos lá Cheguei, peguei uma rua aqui, gente, não sei nem dizer qual é, eu fui entrando, entra pra direita, entra pra esquerda Aí achei uma rua para a moto, e aí tem várias ruas que caem na praia, né? E aí você vai procurando e ninguém encontra Praia do Lázaro é fácil acesso, né? Então aqui você consegue também algumas travessias de lancha pra praia da Fortaleza, por exemplo, ali na frente Outras praias daqui pertinho também, passeio panorâmico É uma praia que tem um dos passeios mais econômicos de lancha aqui, você consegue fazer um passeio de lancha Com custo-benefício bom, né? Já esses lugares, Ilha das Covas, Ilha Chieta, esses vão ficar mais caros Eu estou falando que são praias pertinho, que estão lá no fundo, ó Ficam pra lá e pra cá fazendo panorâmico, desce, desembarca, então dá pra fazer um passeio legalzinho Também não ficar sofrendo no trânsito, por exemplo Chega aqui cedo na praia do Lázaro, guarda o carro, passa o dia aqui, pega um passeiozinho de lancha Dá uma voltinha, tem estrutura E fica pertinho de casa pra não ficar aí perdendo tempo, principalmente se for no verão Agora em baixa temporada, você pode vir simplesmente do local onde você está hospedado E vir passear aqui na praia do Lázaro, né? Legal agora pra esse movimentão, pra quem está hospedado aqui na praia do Lázaro Ele ficar por aqui mesmo, ao invés de ficar sofrendo no trânsito Fica por aqui e consegue conhecer a sununga do lado ali, esquerda Domingos dias do lado de lá, pegar lancha aqui, travessia pra praia da Fortaleza Você consegue chegar até a praia lá da trilha das sete praias também Tem o cedo, o bonete, fica tudo aqui perto Fechou, gente? Vambora Quem curte remar, uma praia legal pra alugar um caiaque e brincar aqui Que dá pra ir remando pra Domingos Dias, ali atrás Ou ficar só aqui mesmo, na região do Lázaro, aqui também Quem remador mesmo, lá pra frente Tem a Vermelha do Sul, praia da Fortaleza, aqui na reta, né? Praia do Costa, pra excelentes praias também pra ir remando daqui pra lá Porque quando fica calmo aqui, geralmente fica tudo Aí fica bom pra navegação e stand-up, caiaque também Muito show! Essas manchas escuras aqui são algas, tá? Às vezes, cada dia o mar fica com uma posição de correnteza diferente E aí traz essas algas aqui, traz uns lixinhos também, ó Então eu não penso que é outra coisa não, tá? Não chega a esse estado não, gente, pelo amor de Deus E é uma praia muito procurada pra quem tem crianças, né? Você vê que ela tem uma estrutura, tem quiosque Principalmente nessas épocas aqui, você encontra estrutura pra todo lado, né? Então várias barracas, vários quiosques abertos Aí tem passeio de lancha, tem aluguel de caiaque, tem de stand-up Tem banana boat Então é uma praia também que tem um movimentão por causa disso, né? É legal colocar essa praia no seu roteiro sim É uma praia bonita Ela costuma ter, entrou nos últimos dias aí A polêmica de que ela é imprópria Na verdade ela não é Às vezes fica, né? E você consegue consultar isso pelo site da CETESB lá Que eles avaliam as praias toda semana, eu creio No mínimo, no máximo 15 dias aí Não sei, é o certo? Pelo site dá pra entender melhor E é só colocar assim no Google, ó Bauneabilidade de Ubatuba Vai aparecer o site da CETESB Você clica lá, vai aparecer a telinha já Com as bandeiras verde, vermelha E Lázaro hoje, dia 7 de janeiro aqui, tá com bandeira verde Olha que delícia que tá, gente, ó Só aquela parte lá que tinha umas algas Aí chega uma parte da praia que não tem, né? Geralmente vai pro meio E é justamente o meio da praia ali Que os cantinhos costumam ter a água mais calminha, sabe? Canto esquerdo e direito Olha que lindeza que tá E ressalta, hein? Hoje, dia 8 de janeiro A praia está com bandeira verde Porque tem o pessoal que lacra a praia pra sempre com a minha própria, né? E é uma praia bonita, né, gente? É praia linda À direita você consegue ir andando lá Se tiver pique E até a Domingas Dias E lá pra esquerda tem até a Sununga Praia da Sununga Que é perigosa pra banhistas Mas tem a Gruta que chora lá Que é bem legal ir lá Visitar Tirar umas fotos bem legais Recomendo pra vocês E é isso Um abraço E a gente aparece aqui Até mais